Em 1957, alguns meses depois do satélite soviético Sputnik ter se tornado o primeiro objeto enviado ao espaço, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1. Iniciou-se assim a corrida espacial, com as duas potências mundiais enviando mais e mais satélites ao espaço todo o ano. Muitas dessas primeiras missões fracassaram antes de conseguir entrar em órbita, mas houve também sucessos e de pouco em pouco o espaço começou a ser preenchido com satélites artificiais. Em 1961, havia 115 deles em órbita. E foi nessa época que os Estados Unidos lançaram foguetes carregando o Transit 4A, que acabou explodindo duas horas depois. Ele foi o primeiro objeto a explodir acidentalmente fora da Terra, criando cerca de 300 estilhaços completamente inúteis. Alguns desses fragmentos foram puxados de volta e se desintegraram na atmosfera, mas uns 200 continuam lá até hoje. Naquele tempo, a maioria das pessoas não estavam muito preocupadas com alguns pedaços de metal flutuando da imensidão do espaço sideral. O consenso era de que o espaço era grande, e que nós poderíamos enchê-lo de satélites sem nenhuma consequência. O universo pode ser infinito, mas o espaço orbital, que é a região onde objetos giram em torno da Terra? Não é. E as zonas que usamos regularmente são ainda mais limitadas. A maioria dos satélites são colocados em órbitas específicas, formando uma espécie de via. E com o tráfego aumentando nessas estradas com capacidade finita, elas correm o risco de ficarem congestionadas. Nesse engarrafamento paradoxal onde ninguém pode frear, a chance de colisão aumenta. Uma das regiões do espaço que encheu bem rápido foi a órbita terrestre baixa, que se estende até os 2 mil quilômetros de altitude. Quando um instrumento para de funcionar nessa área, ele potencialmente permanecerá ali por séculos. Nos meados de 1960, já havia bastantes satélites defeituosos sobrevoando nosso planeta azul. A NASA então percebeu que estava na hora de dar uma olhada nisso. Eles começaram a levar a sério os potenciais riscos e problemas que essas partes abandonadas, puro lixo espacial, apresentam, porque quando duas peças colidem, nove são criadas no processo. Essa noção de que lixo espacial se multiplica à medida que mais e mais corpos colidem e se fragmentam, causando assim mais resíduos espaciais, veio a ser conhecida como a Síndrome de Kessler. Essa reação em cadeia sai de controle após um século, e sem monitoração, o espaço se torna tão lotado de detritos que manobrar uma espaçonave sem ser acertado por um se torna extremamente difícil. É por isso que a NASA fundou em 1979 seu programa de observação de lixo espacial, coincidindo com a época na qual diversos países estavam colocando seus satélites, instrumentos militares e aparelhos de telecomunicação em órbita. Todos estavam usando, mas ninguém limpando, e a quantidade de lixo espacial continuou crescendo ao longo do século XX. No dia 10 de fevereiro de 2009, o inevitável aconteceu. O satélite de comunicação americano Iridium-33 se chocou com o Cosmos 2251, um satélite russo que já não estava mais em operação. Foi a primeira colisão de dois satélites inteiros, que ocorreu 800 quilômetros acima da Sibéria e produziu milhares de detritos. Ninguém ficou surpreso. Donald Kessler, o consultor da NASA que propôs a Síndrome de Kessler, havia previsto que um choque entre dois satélites ocorreria por volta do início do novo milênio. Mesmo assim, o acidente Iridium Cosmos provou a urgência desse tema, o que fez com que recursos e pesquisas fossem dedicadas à questão do lixo espacial. Cientistas conseguem apenas supervisionar pedaços com mais de 10 cm daqui da Terra, então é difícil de estimar a verdadeira quantidade de resíduos no espaço. Há mais de 30 mil desse tipo, cujo tamanho varia de pequenos fragmentos a estágios de foguete do tamanho de um ônibus. Presume-se que a quantidade de detritos que vão de 1 a 10 cm seja de 670 mil. E 170 milhões pra menores que isso. Mesmo partículas milimétricas impossíveis de serem rastreadas são muito perigosas. Cacos de vidro, manchas soltas de tinta e parafusos se movendo à velocidade que podem chegar a 27 mil km por hora têm o potencial de causar grandes estragos. A Estação Espacial Internacional é o bem mais valioso e vulnerável em órbita. Ela altera sua trajetória rotineiramente pra desviar de encontros com lixo espacial. Mas só por garantia, a ISS está equipada com um escudo reforçado que a protege contra detritos microscópicos. Essa é uma foto que um astronauta tirou de sua janela, que foi penetrada por um fragmento de vidro ao longo de vários centímetros. Tente imaginar ser um astronauta e ter que estar ciente de que você está envolvido em uma nuvem de perigo toda vez que você olha de volta pro seu planeta natal. Mas o lixo espacial não representa apenas uma ameaça aos que vivem na órbita terrestre. Todos nós usamos diariamente a tecnologia que depende desses satélites vulneráveis. O sinal de GPS que temos em celulares é também fundamental pra navegação de aviões e navios, comunicação internacional via telefone, previsão do tempo, sistemas globais financeiros e manter os relógios em fluxos horários diferentes sincronizados. Tudo isso depende dessas caixas de metal voadoras. Esses riscos estão levando os cientistas a investigarem formas de como seria possível limpar toda essa sujeira. Pra colocar um satélite em órbita hoje, há diretrizes a serem seguidas das Nações Unidas que obrigam a existência de um plano pra descartá-la adequadamente em 25 anos. O problema é que essas regras não são seguidas por todo mundo. A China, um membro permanente do Conselho de Segurança, resolveu exibir seu míssel anti-satélite pro mundo explodindo o satélite em órbita, o que resultou em 150 mil partículas e 2 mil pedaços grandes de lixo espacial. Quatro anos depois, uma dessas partes passou raspando pela estação espacial, a uma distância de apenas 6 quilômetros. Mas mesmo se a gente parasse hoje de colocar satélites em órbita, a quantidade de detritos continuaria a crescer devido à Síndrome de Kessler. Não é à toa que engenheiros estão sonhando com alguma forma de fazer toda essa poluição queimar na atmosfera. Existem planos pra pescar partículas com uma espécie de rede, caçar pedaços maiores com marpões e até usar estilingues ou velas solares capazes de carregar resíduos. Braços robóticos, correntes e pequenos foguetes de combustível sólido também não estão fora da equação. Mas independentemente da forma pela qual a limpeza será feita, o processo vai ser caro e politicamente complicado. No entanto, a Agência Espacial Europeia está planejando uma missão pra remover um de seus satélites defeituosos em 2023, então esse tipo de atividade felizmente já está começando a acontecer. Porém, não é todo mundo que concorda com a remoção de lixo espacial da nossa órbita, pois há um argumento a ser feito sobre sua importância com o patrimônio cultural humano. Só que essa segunda parte vai ser abordada no vídeo da quarta que vem, então por favor se inscreva aqui no canal pra se tornar um guru da ciência e ser notificado quando ele sair. Então é isso, e até a próxima. Valeu!